Bom, eu me estabeleço com esse man aqui, esse man de 2 para 6, nós temos uma campanha de Christmas Hill, aqui em Anan, se eu vou pagar uma factura para o inteiro ano de 2019, já vieram agora a tarde, na final do dia nós sacamos um ganador de 500 florins. Nós estamos interessados aqui, publicando tour e ganador com o nosso time, nossa campanha de pagar boa tarifa residencial. Foi o dia com o nosso comissário, temos agora aqui, para a gente não amirar grande quantidade de ganadores com o nosso time, cliente não é contento, que pode arranhar algo back também, cerca a nós. Nós somos sumamente orgulhosos de isso, esse é o outro lado publicado, é um dia não venidero, pero tenendo em conta com a campanha aqui com o time, é campanha para nós serão, é sumamente interessante. Passe-se com nós, nós não temos um post chiquito só, nós temos também Coxtrat e Tanki Flip, como passa, se você está mais cerca de Bocaz, passe-se com nós e não, conversar com o nosso helpdesk meio de ver, que não há-se o pago, há-se o registro e, naturalmente, nós paga-se com a factura full. Para o mês, até com o dia 6, hoje em dia, na final do dia de dia, nós sacamos um feliz ganador de 500 florins. Essa aqui está a conta para residencial ou comercial? Essa aqui está para a tarifa residencial, sim. Muita que era pronto, nós estamos no lugar também, para os nossos clientes no comercial também, nós tínhamos uma campanha para nós também, sentindo um interesse e vibe positivo aqui, de nossa campanha no dia aqui. Como é que está a topar para os nossos clientes na Terima? Segura, segura. De maneira que nós habita, há-se diferentes coisas, nós entrevistamos, e nós tínhamos sempre que é importante para nós que é da vista que essa aqui está uma cooperação entre nós, dizia Alimar, e o povo de Arruba. Então, sempre que nós abriu aqui no ano para receber Turende, para nós poder dar informação, para conscientizar de tudo o que nós está fazendo. É importante para Turende compreender que nós estamos trabalhando com turnos de esforço para a final de dia, o povo aqui pode gostar de um meio ambiente limpo. Então, nós estamos encorajando Turende para a base de essa aqui, vim e sim a aqui, aprovechar de campanha que nós temos, há-se por registração, há-se por pago. Essa aqui é importante para nós poder cumprir, com o nosso dever, para nós poder cumprir, com o recomendamento que nós temos no nosso povo. Então, eu faço uso de oportunidade para agradecer, eu tenho um pouco de trampão, mas eu quero que eu nunca entrei mais, para agradecer o povo de Arruba, para, em maneira, que nós intercambiamos aqui, em maneira que nós temos uma atividade em Turende, em maneira de Open House, eu quero que o compromisso está, para em 2020, nós faço o laço aqui, ainda mais forte, eu quero que eu tenha tempo também para agradecer turnos e empleados, no nosso tremendo teamwork, é tremendo trabalho com a Turende que nós estamos fazendo, Turende cada um, em uma vez, tem uma função, é tremendo trabalho, eu quero que eu tenha que agradecer o povo de Arruba, e, por isso aqui nós, eu quero que você tenha Turende, feliz dia de fiesta, faça tudo o que você pode ser responsável, viremos nossos milhares tratando, faça as bocas limpas, nos TI para dar o sustento necessário, para parte de limpieza, conta conosco, e aqui nós, feliz dia de fiesta, para o Unitur.